Você comentou também que trabalha com produtos White Label, né? Isso. Você pode explicar para a galera? Porque eu acho que esse é um termo que ninguém ouviu falar aqui na mesa do KiwiCast. Então, você explicaria de forma mais, com mais embasamento, porque você já faz isso há muito tempo. É, o projeto White Label, eu conversei com o brigadeiro para a gente fazer, porque existe esse termo, que é um termo que a gente usa para produto físico, né? Então, sei lá, eu vou lá na China e eu quero... Isso aí é reflexo da minha experiência com multinacionais. Então, eu vou lá na China, achei um produtor que fabrica mouse e eu quero trazer mouses com a minha marca. Então, eu vou lá e compro um produto White Label sem marca e a empresa lá pega um lote de mouse, imprime a minha marca e traz para o Brasil e eu vendo como se fosse minha. Cara, tem muita empresa que a gente compra hoje, eletrônico, produto físico, que é o White Label, né? Então, eu pensei em fazer isso no mercado digital. Cara, como a gente desenvolveu o primeiro produto, que era o Investidor Casca Grossa, é um produto que teve uma repercussão muito boa. Eu falei, cara, a gente é muito bom em criar produto. Vamos fazer um produto que a gente consiga fazer ele White Label, ou seja, um produto que eu posso colocar outras marcas nele e a gente pode revender esse produto para outras pessoas, outros influenciadores. Então, nada mais é que o nosso produto a gente não usa abertura, a gente não usa nomenclatura. Bem-vinda à aula do Investidor Casca Grossa, não existe. Bem-vinda à aula de renda fixa, bem-vinda à aula de fundos imobiliários, mas a gente não fala o nome do produto, a gente não põe abertura com o propósito de revender esse produto com outro nome. Porque às vezes tem um influenciador que, cara, eu queria revender o produto de vocês, mas eu não quero Investidor Casca Grossa, esse nome não vai vender para a minha audiência. Tá, que nome que vai vender para a tua audiência? Ah, cara, eu queria que fosse o nome, sei lá, Investidor Campeão. Cara, beleza, vamos desenvolver a plataforma, a gente vai pegar o conteúdo que a gente tem, vou hospedar na plataforma para você com o teu nome. Essa plataforma é sua. Então, ou seja, ele compra os direitos de revender o nosso infoproduto. E aí, outra coisa que a gente faz é o produto nosso ser, é como se ele fosse um Lego. Então, a gente tem produtos Premium, que é um produto muito completo, que tem tudo de um determinado mercado. E a gente tem produtos Standard, que são frações desse produto. Então, se o cara, pô, eu vou falar de investimento, mas eu queria fazer um produto só de renda fixa. Tem como? Tem. A gente vai pegar o Investidor Casca Grossa, no caso, a base dele, vamos pegar só o produto de renda fixa, complementar com mais algumas coisas e a gente entregar o produto de renda fixa. Então, a gente acaba fechando uma network, e o cara, montar produto dá trabalho, suporte dá trabalho, toda a parte de recuperação de vendas dá trabalho. Então, a gente vai entregar tudo para você pronto, e você vai ser nosso coprodutor.